Fala pessoal, Espresso Primeiro aqui número 17, né, quero comentar aqui um pouquinho sobre Ashley Young no Aston Villa, né, está de volta depois de 10 anos, né, viveu ótimas temporadas no Aston Villa entre 2007 e 2011, né, depois de ter vindo do Watch, foi dia em 2011, foi para o Monster United, foi brilhar, né, acabou não tendo uma passagem talvez da forma que se esperava no primeiro momento, mas até foi uma boa passagem, foi uma boa passagem dele no Monster United, acho que em muitos momentos meio maltratado, assim, até demais, na reta final especialmente, se a gente pega ali no período da Era Mourinho, o início do Soco Saere e tal, jogando em outras funções, até entra também na questão que eu vou falar um pouquinho aqui nesse Espresso Primeiro, a questão da versatilidade dele, passou as últimas temporadas na Inter de Milão, né, não sei se ele fez boas temporadas, né, última temporada e meia, né, essa 2021 e a segunda metade de 19-20 foi campeão italiano, né, o Scudetto depois de 10 anos da Inter, mas eu não posso avaliar tecnicamente a temporada dele, né, mas enfim, achei uma excelente contratação, né, se falou nele no início da semana do Burley, e já para o Burley ser uma contratação muito, muito boa, até falei isso, né, não só na questão da experiência e tal, mas na versatilidade, principalmente no nível, talvez, no nível técnico como um todo, mas também na questão da versatilidade, alternativas de meias abertas, barra pontas, até como lateral em muitos momentos, apesar de talvez não fazer exatamente o perfil de lateral do Burley e da forma que times como o Burley se comportam de forma geral, mas poderia tranquilamente ser utilizado por lá, como foi adaptado a ser nos últimos, como eu falei, nos anos com o Mourinho, é com um soco sair na Inter de Milão, pelo que eu vi, ele jogou como ala, né, com um esquema de três zagueiros, né, então tá um pouco mais próximo disso, né, talvez com menos, talvez não, né, certamente com menos funções defensivas, mas é um cara que vai chegar pra agregar muito, né, da experiência nem se fala, né, porque o Aston Villa é um time que tem jogadores jovens demais, você não tem exatamente uma referência desse tipo dentro do Aston Villa, é um time que, desde quando voltou a Premier League, volta, voltou para virar um dos principais times mesmo da Liga, né, pra entrar ali, pra fazer brigar na primeira metade da tabela, fazer um Leicester mais ou menos, ou o próprio Wolverhampton na temporada de 18 e 19, o Aston Villa investiu pra isso e vem investindo, né, talvez não em tantos nomes de peso, né, o nome, talvez o maior nome de peso que tenha havido recentemente, tenha havido e veio agora com o Emiliano Bandia, que era até disputado por Arsene, por Atlético de Madrid, inclusive talvez nem era pra ter passado a segunda divisão nessa temporada, jogar a segunda divisão nessa temporada 2021, né, mas assim, em nomes diferentes o time não tem, né, é, não, talvez o Bertão Traoré, o que mais se aproxime disso, ou o Mendes, que tem alguma sequência de jogos aí em Premier League, mas de forma geral a experiência do time se criou em 19 e 20 e 20 e 21, falando em termos de Premier League, né, e eu acho que o Aston Young chega assim, pra agregar e muito nesse aspecto, né, e não só no nível, como também na característica, né, se a gente pensa no Aston Young jogando do meio pra frente, né, ele vai ser naturalmente o cara das jogadas de velocidade, né, o meio é que taca como ponta, por exemplo, né, o mais próximo que o Villa tem disso, né, são Elgazi e Trezeguê, bem mais o Trezeguê do que o Elgazi, né, mas assim, o Elgazi fez uma boa temporada e tal, acima de tudo com muitos gols, né, mas assim, eu acho que tecnicamente são jogadores que, eu acho que eu não queria nem comparar assim, assim, o Achilliano é um jogador de um nível técnico melhor, né, o Trezeguê até fez um bom início de temporada até se machucar, ele era de fato o motorzinho do time ali na primeira metade, né, quando o Barkley se machuca, o Griggs passa a jogar um pouco mais centralizado, então, o, 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 o o, 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 o boa, né, o que eu quis dizer, na verdade, não só essa como a temporada passada, 19-20 também, foi um dos principais jogadores da equipe, então a Xilhang além, claro, da questão do nível técnico ele vai agregar na questão da característica desses jogadores, né, porque ele pelo 3G eu acho que não tem muita comparação, como eu falei é um jogo que vai muito bem na bola parada, ele bate bem pra dentro da área, né e se a gente pensar do meio pra trás, né aí já é um pouco talvez seja um pouco difícil, né pensar nisso, né, porque met cash met target estão praticamente consolidados, né, como eu falei, como esses laterais eu acho que não viam, né, o met target chegou nessa temporada, né, nem desempenhou a função que talvez mais se esperava dele, né se esperava dele não, né, que eu esperava por exemplo, que fosse ser um lateral ofensivo né, no Northam Forest, ele foi um dos principais jogadores nesse aspecto, os melhores jogadores do Northam Forest nas últimas 3 temporadas, né, antes de 20-21 ali 18-19, 19-20 foram muito bons, né, ele, Gil Dawley, né é um time bem interessante até, né com o Gravan também, né, o centroavante, enfim, ele é um dos pontos legais do time, mas, acima de tudo ele virou um lateral muito seguro defensivamente no Weston Villa, mas então são peças muito consolidadas, mas dependendo, né, não sei se o Smith vai jogar, manter ali um 4-2-3-1 né, com um trio de meias ou vai lançar um trio de meio campistas, por exemplo aí vai mudar um pouquinho a característica, mas enfim, eu acho que de qualquer forma o Westland se encaixa, tanto pra jogar como um meia aberto como como um ponta, no esquema de três atacantes, por exemplo, né já na lateral, como eu falei, eu acho um pouquinho mais difícil de imaginar ele jogando por ali, porque as opções eu acho que são mais equilibradas pra posição e relativamente, o metálogo já consolidado, né, o Metcash apesar de ter feito uma temporada, foi uma temporada muito boa né, mas de qualquer forma, né, se a gente pensa em retas finais de jogos ou em alguns cenários específicos né, se você recua um meio campista pra fazer saída de bola e pra ter mais essas jogadas de corredor, você pode colocar tranquilamente o Westland pra fazer ali como se fosse um mago, era um jogador mais espetado né, tranquilamente, naturalmente e agregar e agregar muito, ainda, apesar de ter se não me engano, 35 anos, algo assim, é um jogador que ainda tem capacidade física né, o Manchester United ainda mostrou isso como eu falei, foi muito maltratado, né óbvio que talvez, em certos momentos as críticas eram válidas, mas eu sempre achei que foi muito exagerada as críticas sobre o Westland, muito, muito exagerada incluindo essa camisa aqui ó, 17, 18, né é justamente uma homenagem à melhor temporada recente, digamos assim, com a carreira dele no Manchester United, né, com o Mourinho jogando de lateral pela esquerda, né, e principalmente ele era o cara da saída de bola e tal que iniciava essas saídas com qualidade né, ou por baixo, né muitas vezes conduzindo, mas muitas vezes encontrando alves, invertendo a bola, ou passos mais longos por exemplo, então um jogador que tem muito agregado e formas diferentes, tá, acho bem interessante um projeto de Aston Villa aqui não para de investir, que quer de fato virar time de primeira metade de tabela né, voltar a ser time de primeira metade de tabela como a história mostra do Aston Villa e eu acho que o Ash Young é é mais um dos nomes que tem e muito como agregar isso, tá então, assim que vocês vão concordar ou discordar aí nos comentários né, agregar qualquer coisa caso você queira dar o like caso você tenha gostado do vídeo se inscrever no canal caso você tenha gostado desse e de outros vídeos e, claro, compartilhar com seus amigos em qualquer grupo que você tem e tal e tendo feito isso, clicar no sininho para receber as notificações quando postar vídeos ou fizer lives, tá e seguir os links da descrição o link dos parceiros o primeiro link é o link do Twitter do canal e o link dos parceiros aí só parceiros de qualidade tá, é isso espero que tenham gostado tchau 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 tchau